Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, e hoje estamos aí para jogar o game Gex, clássico do 3DO, diretamente no console real. Olha só essa emulação, hein? Vamos lembrar, relembrar, vamos jogar um pouquinho desse velho clássico que marcou a vida de muita gente. Então vamos dar uma relembrada nesse Gex, tem um tempinho que eu não jogo, então vamos relembrar juntos como era o Gex do 3DO. Esse era um jogo que foi lançado primeiro para o 3DO, mas depois ele foi lançado para o Saturno e também para o Playstation. Mas muita gente guarda com muita recordação e muito carinho a primeira versão do game, que foi a do 3DO, e é essa que a gente vai jogar. Vamos lá então? Vamos conferir então. E aí estamos na tela de seleção de fases, e aqui você pode viajar pelo mundo, assim como era em Mario World, vocês lembram? Super Mario World no Super Nintendo? Então é mais ou menos aqui que funciona a mesma coisa. Você vai jogando uma fase, vai abrindo outra, né? Por enquanto aqui está tudo fechado, a única fase que tem aberta é essa primeirona aqui mesmo. Então vamos nela. E aí estamos aí na tela inicial, onde podemos escolher as subfases dentro daquela fase que a gente escolhe. Então a primeira que temos aberta é essa aqui, é o único computador que temos aberto. Então vamos direto nele. E agora é relembrar como é que é os comandos. Bom, temos a rabada, né? Tem o B, o pulo com o botão C, e a linguada com o botão A. Vamos lá então? Dando a rabada nas interrogações, nós temos dicas do jogo. E aqui diz, acha o controle remoto pra poder abrir novas fases, né? Nas TVs. Vamos então. Gex, ele é um jogo muito divertido, muito legal de jogar. Foi bastante inovador pra época. Fazendo aqui ela de volta. Aquele lance dos jogos de plataforma, que estavam meio mortos na época. Trouxe de volta toda essa graça aí, com muito humor. E tem esse lance de pular na cabeça também dos inimigos. Faz o rabo igual uma mola. E aqui vamos pegar o item. Podemos pegar os itens com a língua. E aqui ele absorve alguma habilidade. Aqui no caso é a velocidade. Podemos quebrar, ó. As plataformas que são quebráveis, né? Algumas que são quebráveis. Pulando e botando pra baixo, pra quebrar com o rabo. Ah, dá pra pular ali. Correndo também. O botão L, ele corre. Faz o Gex correr. Um lance muito legal que o jogo tem, é esse de se agarrar nas paredes. Lembrando que a gente joga com uma lagartixa, né? O Gex é uma lagartixa. Nessa época, praticamente todos os animais favoritos da galera... Opa, aqui, ó. Passagem secreta. Já tinham sido escolhidos pela maioria das empresas, né? Então, sobraram um pouco. Tinha sobrado já poucos animais pra serem usados. Então, a Crystal Dynamics usou uma lagartixa. Mas nem um dos animais mais queridos aí pela galera, né? Opa. Pera. Olha aí. Outra coisa muito legal nesse jogo é que a lagartixa fala um monte de frases espiritu-rosa aqui. E ela não para de falar. É o tempo todo falando. Fica fazendo piadinha. Se eu não me engano, quem dublou a voz do Gex é até um comediante relativamente famoso lá nos Estados Unidos. Eu não conheço bem. Eu até nem me lembro mais o nome dele. Mas era um comediante famoso nos Estados Unidos. Eu tenho esse lance aqui, ó. Onde tiver parede, você pula e bota pra cima. Que ela se agarra na parede ali, lateralmente. Muito útil pra passar ali alguns obstáculos. Uou, quase. É um jogo bem divertido, que trouxe de volta algumas mecânicas da época do Super Mario e do Sonic. Eu joguei bastante a versão de Saturno. Que é considerada a melhor versão. Uau. A do Saturno é considerada a melhor versão, porque ela tem um desempenho, um frame rate melhor do que as demais. Mas no geral, o mesmo jogo. Todos eles. E aí nós temos o primeiro problema do jogo. Nós temos que achar, obrigatoriamente, os controles remotos pra poder passar de fase. Se não acharmos, somos obrigados a repetir a fase de novo. Até acharmos. E agora que é brabo, que eu não me lembro de tão. Os controles remotos, eu já não me lembro mais. É um jogo de exploração. Então, cabe muito aí o jogador explorar o cenário, né? Tudo que for possível. Pra poder achar todos os itens. E aqui tá ele, ó. Olha o controle remoto. Só com ele que a gente consegue passar de fase. Agora vamos tentar passar de uma vez aqui a fase. Pra não errar agora. E agora sim a gente pode passar de fase. Ele gira a cabeça e... A vomita na tela. E agora a gente tem, entre os nossos itens, um controle remoto. Aí temos que escolher ele e apertá-lo. Pra poder abrir mais uma fase. Entendeu como é que é o sistema? E agora tem mais uma fase aberta. Vamos lá. É hora de exploração. Aqui tem um lance legal. Podemos usar a cadeira pra acertar os inimigos. Até o Jason aqui. Aumentamos para 4 agora, agora podemos tacar Foguinho, é o melhor item do jogo, queima os inimigos na hora. Temos um monte de item lá em cima, mas eu não vou pegar eles, não vou pegar, tem mais uma passagem secreta. Esse itemzinho que ele cospe aqui o fogo é bem útil. Isso quando a gente pode errar. Vamos lá mais uma vez. O jogo ele dá um bom número de vida e recolhendo, se não me engano 100 dessas moscas ali, a gente pode ganhar mais vidas ainda. Isso por 12 anos é uma casa completa. Para mim? Você não deveria ter. Acolhendo 100 moscas, se não me engano é uma vida. O Gex não é um jogo exatamente fácil, mas também não é um jogo de sã também demais não. É um jogo agradável de jogar, é um jogo de explanação. Então para quem gosta de ficar procurando item, procurando coisas, é um prato cheio. Eu vou tentar passar a batida aqui para aquela parte que era meio difícil. De novo. Tô dando mole, tô dando mole. Não posso dar mole. Nem tem bastante vida ainda, tem 7 vidas ainda. Se não me engano eu cheguei a virar esse jogo no sacudo. O último chefe dá um pouquinho de trabalho. Confesso a vocês que o último chefe é um pouquinho difícil. Mas nada que um pouco de treino não ajude, não resolva. E realmente eu tô dando um pouquinho de mole. Perdi o meu foguinho. Não tem problema. Não sei. Não tem problema. Tem alguma coisa que você poderia fazer. Deve ser vencibilidade. Tem um vencibilidade mesmo. Uma coisa boa é que em Gex os inimigos não voltam depois de morte. Então se você passar para o local e já matou o inimigo daquele naquela área e não vai voltar. Ainda não achei o controle remoto da fase O jogo dá bastante vida Então ele realmente se torna até um pouco fácil Porque o negócio é só insistir E aqui já achamos, ó, controle remoto da fase É só me deixar ele passar Agora é passar disso que faz Vou tentar passar sem morrer agora Ah, passamos Mais uma De posse de mais um controle remoto Vamos usá-lo e abrir mais uma fase Fase de sopa de tomate Olha só Parece até referência àquele filme, né? Lembrando que essa primeira fase eu esqueci de falar A fase do cemitério Ela na verdade faz menção a vários filmes Na verdade, o jogo inteiro Ele faz menções a vários desenhos animados A filmes Porque, segundo a história O Gex, ele é um aficionado por televisão Então ele é sugado para dentro da televisão E ele passa por diversos filmes De desenhos e personagens Como a gente já viu o Gezo, né? E agora ele é um tomate assassino ali Num clássico filme dos anos 80 aí Esses tomates assassinos Então ele tá vendo vários inimigos baseados em filmes e séries de terror aí Não tem nada mas isso Ah Ah Esse filme dos tomates assassinos era bem tosco Era uma tosqueira só Um filme bem trash Auuu É É Vamos fazer a velocidade Já salvamos ali qualquer coisa e já retornamos daqui Já salvamos ali qualquer coisa e já retornamos daqui Ah Morri Bom galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Um outro dia, uma outra hora, a gente termina isso aí Essa fase do Gex Até pra mostrar o chefe, né? Era só pra relembrar um pouquinho Se vocês quiserem ver a fase do Gex Deixa aí nos comentários, tá bom? Que a gente joga depois ele outro dia E a gente vai jogar mais jogos do 3DO também, né? Temos que jogar mais jogos do Nintendo 64 Pra mostrar pra vocês aqui no canal Aqui o jogo vai ficar salvo já aqui onde eu tô Então depois a gente pode continuar depois de onde eu parei aqui Agradeço por você ter assistido até aqui Se você gostou, deixa o seu like Se não tá inscrito, se inscreva no canal do Tio John Tá bom? Fico agora no aguardo dos seus comentários Grande abraço e até o próximo vídeo Tchau tchau